A gente foi conhecer o seu Carlos, Edgar. O seu Carlos sentiu a necessidade de se atualizar. E ele foi em busca de um curso de informática e mais, viu? Vamos ver. As gerações atuais praticamente nascem com o celular na mão e dominam a tecnologia. Mas o pessoal da melhor idade não quer ficar para trás. Seu Carlos, aposentado de 64 anos, cansado de depender dos outros, eu ganhei um computador antigo XP, né? E aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar, né? Entrar no Google, essas coisas todas. Aí eu fui, comprei um computador mais moderno e tal. E aí cansado de pegar vírus e pagar cinquentinha para o cara fazer isso. Tem vezes que nem formata, só limpa e fala que formatou, você entende? São segredos, né? Aí eu resolvi fazer o curso. Segundo o professor Hugo, a situação de Carlos não é exceção. É comum, sim, encontrar alunos com uma idade já chegando à terceira idade, né? E eles gostam muito de aprender coisas novas. Essa turma que vem de 15, 16, 18, 20 anos, praticamente nasceram já com informática. Eles querem aprender para não depender mais de outras pessoas. Muitos pedem para o neto, o neto está ocupado, ou amigo, ou vizinho. Então eles querem andar pelas próprias pernas. Independentemente da sua idade, o importante é não ficar parado. É, vai entrando no YouTube e você sabe tudo. É. Para quem já tem um pouco de noção, eles explicam e você vai aperfeiçoando. Tem que se atualizar, senão você está enrolado. Obrigado a comprar um telefone mais moderno por causa do WhatsApp do professor, que manda mensagem para a gente e tal. Obrigado. Obrigado.